Shang-Guan Warner é a nova heroína que chegou no Honor of Kings e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a história dessa nova maga assassina aqui no Honor of Kings. Então vem comigo, se aconchegue e fique aí com a história da nova maga do Okappa, Shang-Guan Warner. Shang-Guan Warner é uma jovem que trabalha como empregada doméstica na biblioteca real de Huan Huan. Ela tem um sonho recorrente desde a infância, no qual é arrastada para um abismo enquanto tenta tocar uma peônia. Warner sente que há um segredo em seu sonho relacionado à sua memória, mas não consegue se lembrar de nada além disso. O avô de Warner foi injustamente condenado e executado devido a uma conspiração, pois ele era um cortesão do imperador anterior e foi designado para servir o príncipe deposto como taifu. No entanto, ele acabou se envolvendo na rebelião do príncipe, o que afetou toda a sua família. Os homens foram enviados para o exército e as mulheres foram feitas como escravas na corte. A menina tinha apenas 4 anos quando entrou para o palácio. Com o passar dos anos, seus parentes foram desaparecendo, deixando-a sozinha. Ela encontrou consolo na prática diária de caligrafia. O único legado deixado por seu avô, que era um renomeado calígrafo real. Ela pratica a caligrafia todos os dias, seguindo o legado de seu avô, o famoso calígrafo. Um dia, um renovado pintor é enviado para retratar a rainha. Warner é encarregada de ajudá-lo. O pintor percebe que o pesadelo de Warner está ligado a algo ao seu passado, depois de ela pedir ajuda para ele. Ela, então, revela o sonho ao pintor, que aconselha a refletir mais sobre o que estava fazendo sobre a peônia, que aparece em seu sonho. Warner percebe que está sempre escrevendo em um pedaço de papel quando o sonho ocorria, mas nunca conseguiu terminar sua escrita. Inspirada pelo conselho do pintor, Warner se torna os olhos e ouvidos da rainha, investigando a cidade disfarçada de homem para encontrar pistas sobre o seu sonho. Eventualmente, durante o evento de poesia de poênias, Warner enfrenta seus medos ao ver uma figura semelhante à do seu sonho. Determinada a superar o seu passado, Warner completa a escrita que sempre lhe assombrou, revelando uma conspiração terrível que levou à injustiça e execução de seu avô e de sua família. O imperador zangado com seu avô e não conseguiu impedir a piedade infiel do príncipe. O príncipe amaldiçoou o seu avô, acreditando que foi o denunciante no qual fez chegar o assunto da rebelião aos ouvidos do rei. O avô foi condenado injustamente e executado na prisão. Com a verdade finalmente revelada, Warner encontra paz e libertação de seu pesadelo recorrente. Agora, ela pode criar e trilhar o seu próprio caminho e fazer novas histórias sensacionais em King Swift e ainda tem muito para se desenvolver, pois ela é apenas uma jovem maga artesã. E essa foi a história da Xanguã. Eu sei que se vocês compararem com a história do Kau Kau, ela é bem mais comedida. É uma história com poucas desenrolar. E a única heroína que ela tem interação é a Imperatriz Uzentian, que ainda não tem no nosso servidor. Interação que eu falo na história que já está sendo desenvolvida. É lógico que ela tem outras ligações de outras cineméticas que já apareceram, ok? Essa é a história do nascimento e do desenvolvimento da Xanguã até então. Vamos ver se ela terá mais desenvolvimento, mais histórias e mais brigas, porque a gente sabe que ela tem ligações com vários heróis, mas essas histórias ainda não estão sendo totalmente relacionadas com ela. Vamos aguardar quando sair a história oficial dela aqui do BR. Eu vou trazer para vocês, se mudar alguma coisa. Se vocês gostam desse conteúdo de histórias aqui no canal, não se esqueçam. Deixe o like se você não me deixou, se inscreva no canal caso não for inscrito. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Nada falou e eu fui. Tchau! O equilíbrio de poder não pode ser alterado. Movimento ascendente. Eu escrevo a minha própria sorte. Vale! O pincel é mais poderoso do que a espada.